No Moriá E lá na cruz Minha vida teve fim Cristo agora vive em mim Estou de volta ao jardim Livre do pecado Livre do passado Livre do pecado Livre do passado No Moriá Curado eu estou O mesmo já não sou Jesus me transformou No Moriá Liberto eu estou Convido agora sou Que o Pai sempre me amou No Moriá Livre do pecado Livre do passado Livre estou No Moriá Jurado eu estou Mesmo já não sou Jesus me transformou No Moriá Liberto eu estou Convinto agora sou Que o Pai sempre me avou Não abre mão de mim Ele não abre mão de mim Deus não abre mão de mim Não abre mão de mim Não abre mão de mim Ele não abre mão de mim Deus não abre mão de mim No Moriá No Moriá Liberto eu estou Convinto agora sou Que o Pai sempre me amou Não abre mão de mim Não abre mão de mim Não abre mão de mim No Moriá Curado eu estou Mesmo já não sou Jesus me transformou No Moria Liberto eu estou